Eu sou das terras do sol Onde o calor me faz frio De manhã sou roxo e não À noite sou um vadir Eu sou um homem qualquer Feito de mel e de sal Brinco a sério com prazer E jogo ao vento e ao mar Sou mestre da malandragem Aprendiz de não ter fim Sou daqui mas de passagem Eu sou mandador de mim Eu sou das terras da lua Quando a ternura é tão pouca De manhã acordo nua À noite eu sou mais louca Eu sou mulher do meu norte Dona do tempo e da graça Brinco à vida e jogo à sorte Sou filha da minha raça Sou mestre da malandragem Aprendiz de não ter fim Sou daqui mas de passagem Eu sou mandador de mim Vou dar um beijo à lua Se ela for tua Brincar ao sol dos dias 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 Das fantasias Ai, como eu quero Vou dar um beijo à lua Se ela for tua Brincar ao sol dos dias Das fantasias Ai, como eu quero Brincar ao sol